Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o barro branco e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas com a resolução das provas do barro branco. Começamos da última, a mais recente, 2019. E estamos agora na prova de 2015. Tem como você maratonar todas essas provas aqui no canal. Disponibilizamos a resolução gratuitamente aqui para vocês. Então vá olhando 2019, 2018, 2017, 2016. E agora estamos em 2015, aqui é de verdade. E vamos arrebentar nesse concurso. Temos a certeza disso, que juntos conseguiremos essa vaga. Então repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Repete aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, como eu falei, está aí na telinha, tudo lindo. Correção da prova de oficial PM 2015, parte 2. A gente sempre divide a provinha em duas partes, para ficar suave. Para não gerar aquele trauma que você já tem aí na sua mente da matemática. Lindo. Então, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões, alguns avisos. Primeiro, baixe o material da aula. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Botãozinho vermelho, que está aqui embaixo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar a publicação para você. Zero trauma? Lindo. Agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E simbora, sem trocar ideia, vamos juntos. Porque juntos somos mais fortes. Repete aí na sua casa. Somos todos MPP. Lindo. Primeira questãozinha, pessoal. Vamos lá. Meia-meia. Vamos lá. Questãozinha meia-meia da provinha de 2015. Simbora. O número de soldados da primeira e segunda companhia de certo batalhão eram iguais a X e Y, respectivamente. Sendo que a primeira companhia tinha 200 soldados a mais que a segunda. Após o concurso, X e Y foram aumentados em 5% e 10%, respectivamente. E a diferença entre o efetivo da primeira e o da segunda continuou sendo igual a quanto? A 200 soldados. Nessas condições, é correto afirmar que após o aumento, o número de soldados da primeira companhia passou a ser igual. Então, vamos lá, pessoal. Um probleminha. Vamos lá. Um probleminha de equações do primeiro grau. Vai virar um sistema. Como é que a gente vai resolver esse sisteminha de equações do primeiro grau? Vamos lá. Primeira equação que a gente vai montar. Pega a visão. Ele fala o seguinte. Que a primeira companhia, que é o X, tem 200 soldados a mais que a segunda. Como é que fica isso no papel? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Traduzindo agora para a matemática. A primeira companhia, que é o X, tem 200 a mais que a segunda, que é o Y. Em outras palavras, X é igual a Y mais 200. Está aí a minha primeira equação. A segunda equação, eu já tenho que levar em consideração o aumento. A primeira aumentou 5% e a segunda aumentou 10%. Vamos lá. Vou te passar o bizu. Quando fala em aumento, você tem que encontrar o fator. Vamos lá. O fator de aumento da taxa. Então, para uma taxa de 5%. Qual é o fator de aumento? Para uma taxa de 5%. Olha como é fácil você encontrar o fator. Como é aumento? Pergunta a vocês. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Pensar, às vezes, faz bem. Vamos lá. Raciocina comigo. Fator de aumento é sem mais ou sem menos? Vamos lá. Pela lógica. Fator de aumento é sem mais ou sem menos? Coloque aí no bate-papo. O que você acha? Para encontrar o fator de aumento de uma taxa de 5%. Vamos lá. Eu uso sem mais ou sem menos? Com certeza, Marcão. Sem mais é aumento. Então, vai ser sem mais 5%. Sem mais 5% vai dar 105%. Sim ou não? Sem mais 5% vai dar 105%. Só que, para efeito de cálculo, a gente não usa o percentual. A gente usa a forma decimal. 105% é a mesma coisa que 1,05. Beleza? 105%. Vou até melhorar isso aqui para vocês. 105% é a mesma coisa que 1,05. É só você voltar duas casas. Para efeito de cálculo, não usamos a porcentagem. Usamos a forma decimal. Então, o efetivo da primeira companhia passou para quanto? Para 1,05X. E o efetivo da segunda companhia? O efetivo da segunda companhia teve um aumento de quanto? De 10%, não é isso? Então, vamos achar o fator de aumento. É sem mais ou sem menos? Sem mais. Então, vai ser sem mais 10%. Sem mais 10 vai dar 110%. Volta duas casas. Volta duas casas. Voltando duas casas, vai dar 1,10. Então, pessoal, o Y passou para quanto? Para 1,10. Só que ele falou na questão que, depois dos aumentos, a diferença entre a primeira e a segunda companhia continuou igual a 200, ou seja, a primeira menos o valor da segunda, isso tem que dar quanto? 200. Tudo lindo. Montei o meu sistema de equações. Só que agora, o que eu vou fazer? O probleminha está pedindo para a gente fazer isso. Para a gente substituir. No lugar do X, eu coloco quanto? Y mais 200. Então, aqui, pessoal, não tem jeito. Engole o choro e simbora. Vai ter que fazer a pontinha. Vai ficar 1,05 vezes Y mais 200. Deixa eu apagar aqui. Ficou meio mandraque. Cabeça de gelo. Menos 1,10Y. Isso é igual a 200. Legal. Aí, eu meto bronca aqui. Eu tenho toque. Eu sou um cara que eu tenho muito toque com esses traços. Então, vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Melhorou um pouquinho. Estou olhando aqui no retorno. Melhorou. Vamos lá, pessoal. Distriboi. Se não, tu se ferroi. Vai ficar 1,05Y. Mais, estou indo passo a passo. 1,05 vezes 200. Menos 1,10Y. Isso é igual a 200. Tudo lindo. Deixa eu fazer aqui o tracinho. Para a gente separar. E continuar mandando bala aqui. Fazendo a continha. Cabeça de gelo. Deixa eu sair dali. Que vai acabar cortando. Aí, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui com a conta. 1,05Y. Mais, aí vem a malandragem. A vírgula e o zero, eles se odeiam. Então, qual é a jogada? Você vai arrancar a vírgula e vai cortar os zeros. Com a seguinte lógica. Vamos lá. Duas casas anula dois zeros. Aí, segue a lógica. Três casas anula três zeros. E assim sucessivamente. Então, como 1,05 tem duas casas. Então, essas duas casas. Eu corto aqui. Né? Dois zeros. Legal? Zero trauma. Então, olha como ficou mais bonito. A quantia. Ficaríamos ali com 105. A vírgula some. Vezes 2. Melhorou ou não melhorou? Coloca aí no bate-papo. Isso, menos 1,10Y, igual a 200. Vamos lá. Lágrimas vão rolar. Matemática básica, hein? Vamos lá. 1,05. Ó. 1,05 menos 1,10. Isso aí vai dar menos 0,05. 105 vezes 2. Vai dar 210. Isso é igual a 200. Tietê-teca, né? Letra de um lado, número do outro. Vai ficar menos 0,05Y. Isso é igual a menos 10. Por que menos 10? 200 menos 210. Vai dar menos 10. Menos com menos vai dar mais. Multiplica todo mundo por menos 1. Ficaríamos com isso aqui. Aí, pessoal, tudo lindo. Vai ficar 10 dividido por 0,05. Matemática básica. Essa questão, cara, se o aluno não tem base, né? Não sabe lá a matemática fundamental. Ele se ferra nessa questãozinha. É o que eu sempre falo aqui nas aulas. Ó. Como é que eu faço essa divisão? Método MPP. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, 0 em cima. Você está apavorado com essa continha. Só que essa continha aí, ela é argentina. Ela não é nada daquilo do que parece. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, 0 em cima. Outro macete que eu vou te dar. Duas casas equivale a dois zeros em cima. Três casas equivale a três zeros em cima. E assim sucessivamente. Então, finalizando aqui a continha, ficaríamos com 1.000 dividido por 5. Olha aí. A luz chegou. 1.000 dividido por 5 vai dar 200. Legal? Vai dar 200. 1.000 dividido por 5 vai dar 200. Só que isso é a segunda companhia. E ele está perguntando a quantidade de soldados da primeira companhia após o aumento. Então, antes do aumento, a primeira companhia tinha 200 soldados a mais que a segunda. É o cálculo que eu vou fazer aqui agora. É o cálculo que eu vou fazer aqui agora. 200 mais 200 vai dar quanto? 400. Então, a primeira companhia antes do aumento tinha 400 soldados. após o aumento, após o aumento, o aumento não foi de 5%? Então, vai ser 5%. Então, vai ser 5%. Deixa eu diminuir aqui. Porque senão vai cortar. Deixa eu colocar aqui um tracinho para ficar bonito. E vamos lá. Primeira companhia. Vou colocar aqui a primeira cia. Após o aumento. Só para você entender. Então, ela tinha 400 soldados. Após o aumento. Qual foi o aumento? Foi de 5%. Então, eu vou pegar aqui 5% de 400. Ah, Martão, eu peguei 400 e multipliquei por 1.05. Está sofrendo à toa. Por quê? Olha como a continha fica mais simples. Pô, quanto dá 5% de 400? É só você botar o tic-tac para funcionar. Acha 10%. 10% de 400, volta uma casa. Vale quanto? 40. Se 10% vale 40, tudo lindo. 5% é a metade. 5% vale 20. 40, né? Perdão. 400 mais 20, vai dar quanto? 420 soldados. Então, após o aumento, a primeira companhia ficou com 420. 420 soldados. E o gabarito da nossa primeira questão é a letra A. Beleza? Então, pessoal, aqui, probleminha de matemática básica. Sistema aí. Caímos num sistema de equações. Lindo demais. Engola o choro. Passamos para mais um probleminha. Só que agora, o aluno tinha que ter o conhecimento básico, básico, né? Um conhecimento bem básico do comprimento da circunferência. Um conceito bem básico, né? Uma formulazinha que, se o aluno não lembrasse, ele, com certeza, não ia quebrar essa questão. Vamos lá. Ontem, três atletas realizaram seus treinamentos percorrendo distâncias diferentes sobre uma pista circular de 300 metros de diâmetro. Sabendo que Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que Murilo e 1,8 quilômetros a mais que Ramiro e que, juntos, eles deram um total de 37 voltas completas nessa pista. Usando a aproximação de π igual a 3, é correto afirmar que a distância em quilômetros percorrida por Murilo no treinamento de ontem foi. Então, vamos lá, pessoal. Vamos achar aí o comprimento dessa pista. Como é que a gente acha o comprimento de uma pista circular? Está aqui a formulazinha. 2πR, onde R representa o raio. Se o diâmetro, está aqui, ó. Se essa pista circular tem 300 metros de diâmetro, o raio é a metade. O raio vale quanto? 150. Então, eu já posso fazer o cálculo do comprimento da pista. C, de comprimento, vai ser igual a 2, vezes π, que é 3, vezes 150. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 150 vai dar 900. Então, a cada volta, esses caras percorrem o quê? 900 metros. Só que eles deram quantas voltas? 37. Então, já tem como eu descobrir o total, né? O total que eles percorreram. Beleza, deixa essa informação aqui quietinha, que daqui a pouco a gente vai brincar com ela. Agora, vamos equacionar o que ele está falando. Ele disse o seguinte, que Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que o Murilo. Então, significa que o Murilo percorreu a mais. Então, o Murilo, ele percorreu, ele andou aí, ele percorreu o Nivaldo. O que o Nivaldo percorreu, o Murilo, vai ser igual ao Nivaldo, mais 2,7 quilômetros, que é a mesma coisa que 2.700 metros. Tá legal? Para passar para metro, basta você multiplicar por mil. Por quê? Um quilômetro equivale a mil metros. Ficou claro para vocês? Então, pessoal, repetindo, Nivaldo percorreu 2,7 quilômetros a menos que o Murilo. Então, o Murilo percorreu a mais. Então, o Murilo vai ser o Nivaldo, mais 2,7. Lindo. E o Nivaldo percorreu 1,8 quilômetros a mais que o Ramiro. Se ele percorreu a mais que o Ramiro, significa que o Ramiro percorreu a menos. Então, o Ramiro é o Nivaldo menos 1.800. Por quê? 1,8 quilômetros convertendo equivale a 1.800 metros. Deixa eu ver se cortou. Não? Beleza. Então, está tudo aqui bonitinho para você. Agora, pessoal, sente o drama. Lágrimas vão rolar agora. O que aconteceu na parada? Se eu somar o que o Murilo percorreu mais o que o Ramiro percorreu mais o que o Nivaldo percorreu, isso tem que ser igual a 37 voltas completas. Se uma volta tem 900 metros, 37 voltas é só eu pegar 37 e multiplicar por 900. mas não faz o produto agora. O bizu é você deixar dessa forma. Por quê? Esse jeito do cálculo, o jeito que eu deixei ali o cálculo, isso vai nos ajudar lá na frente. Daqui a pouco você vai ver o Transformers. Deixa eu molhar um pouquinho aqui a palavra. Então, quando o cálculo for muito grande, você segura a onda. segura a mão nervosa porque lá na frente isso aí vai dar um samba. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai substituir. A gente vai substituir. Para poder matar o probleminha, a gente vai substituir. No lugar do M, no lugar do M, eu vou colocar N mais 2,700. eu tenho que colocar todo mundo em função de uma letra só. No lugar do R, tranquilão, cabeça de gelo, vou colocar N menos 1,800. E, claro, que agora eu vou repetir o N. Isso tudo tem que ser igual a 37 vezes 900. Aí eu já vou fazer aqui o cálculo. N mais N mais N vai dar 3N. 2,700 menos 1,800 vai dar 900. Isso tem que ser igual a 37 vezes 900. Deixei em forma de produto. O que a tia Tetéca falava para a gente? Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou jogar o 900 para o outro lado. Olha que lindo. Já estou chorando de emoção. Olha que lindo. Fiquei até arrepiado. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Olha. Eu vou pegar o 900, que é um termo comum, e vou colocar ele em evidência. Por quê? aqui, no menos 900, é como se fosse menos 900 vezes 1. Eu também posso tornar esse cara em produto. Menos 900 é a mesma coisa que menos 900 vezes 1. Aí, pessoal, matemática básica, eu vou colocar o termo comum em evidência. Eu vou fatorar isso daqui. Olha que lindo. e não vou nem meter a mão naquela conta. Olha como vai ficar a parada. Vou colocar o 900 em evidência. Aí vai ficar 900. Aí, o que sobrou? O 37 e o menos 1. Então, o 900, que é comum, fica fora. Fora da onde? Do parênteses. E dentro do parênteses vai ficar o quê? O que sobrou. O 37 e o menos 1. Aí, vamos lá. tudo lindo. 3N é igual a 900 vezes 36. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Tudo lindo. N, olha agora a malandragem. Vai ser 900 vezes 36 sobre 3. Facão no 900, pou, pou, 900 por 3 vai dar 300. 300 vezes 36 vai dar 10 e 800. É isso? Porque 3 vezes 36 é 108. Aí, tu vai acrescentar dois zeros. Vai dar 10 e 800. Então, eu já sei o que o Nivaldo percorreu. O que o Nivaldo percorreu é 10 e 800. Só que ele está perguntando o Murilo. O que o Murilo percorreu? Aí, eu vou voltar lá na questão. Ó, Murilo. Ele está perguntando do Murilo. Por moleza. Murilo percorreu N mais 2 e 700. Então, vai ser Murilo vai ser N 10 e 800 mais 2 e 700. Isso aí vai dar 13 1 e 500 metros. Que é a mesma coisa em quilômetros a 3,5 quilômetros. Se, para passar de quilômetro para metro, eu multiplico por mil, para passar de metro para quilômetro, eu divido. Então, 13 e 500 metros equivale a 13,5 quilômetros. Então, está aí o que o Murilo percorreu. Olhando ali as opções, gabarito, letra, bravo. Legal? Então, mais uma questãozinha para a conta. Tomando uma aguinha. Eu sei que lágrimas estão rolando, mas, pessoal, é isso aí. Faz parte, é treinamento. Já maratonamos aí as provas de 19, 18, 19, 18, 17, 16 e agora 2015. Já maratonamos todas essas provas, só que você tem que entender o seguinte, você não pode fazer o processo inverso. Como é que você vai resolver as provas se nem a matemática básica você está em dia? se você não sabe nem fazer essas contas? Ah, Marcão, eu sou muito burro. Não, não é porque você é burro, é porque você está adotando uma estratégia errada. Às vezes, nós temos que dar alguns passos atrás para poder seguir, para poder caminhar para frente. E o aluno não entende isso, ele já quer resolver a prova. no final da aula, no final da aula, a gente vai trocar uma ideia. Se o sonho, se o seu sonho é ser oficial PM, ser um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós vamos te ajudar. No final dessa aula, eu tenho uma surpresa para você. Claro, que essas aulas aqui, a resolução das provas, elas ajudam? Ajudam. Mas se você não tem a base, não tem como. E para a gente melhorar isso daí, no final da aula, eu vou te dar o caminho, eu vou te dar o bisu. Legal? Então, vamos lá. Próxima questão. Duas armas, está aqui, duas armas, perdão, duas novas armas de longo alcance estão sendo testadas pela Polícia Militar. Sabe-se que nas mesmas condições ter tiro, a probabilidade de atingir exatamente o alvo é de dois terços. Então, da arma aqui, acertar o alvo é dois terços. A probabilidade de outra atingir exatamente o alvo, que seria a arma R, já é de três quartos. se Q e R são eventos independentes, se as duas armas disparam, preste atenção agora, a probabilidade de ao menos um dos disparos atinja o alvo. Então, o que a gente vai fazer? A probabilidade para que pelo menos um dos disparos atinja o alvo vai ser igual a um menos os dois disparos errarem, ou seja, não atingirem o alvo. Pensa comigo, o um na probabilidade ele representa a totalidade. Então, vamos lá. Total de casos, se eu pego o total de casos, um representa a totalidade, raciocina comigo, se eu pego o total de casos e tiro e retiro dali os casos que eles erraram, ou seja, os que eles não acertaram o alvo, o que que fica para a gente? Os que eles acertaram. Então, se eu pego o total e tiro os erros, ou seja, quando eu falo erro, é o quê? Eu tiro, eu estou tirando ali, estou retirando o quê? Os que eles não acertaram. Se eu pego o total e tiro o que eles não acertaram, eu fico exatamente com o que eles acertaram, ou seja, ao menos um deles acertaram, atinge o alvo. Então, vamos lá. É muito simples. Probabilidade deles errarem o alvo. qual seria a probabilidade deles errarem o alvo? Vamos lá. Dos dois, das duas alvas. A primeira, acertar dois terços. Se acertar é dois terços, errar seria um terço. Errar seria um terço. A segunda, acertar três quartos, errar seria o que? Um quarto. Então, os dois tiros errarem o alvo seria um doze avos. A probabilidade dos dois errarem seria um doze avos. Então, probabilidade vai ser igual a um menos um doze avos. Fazendo aqui o produtinho, multiplique e subtraie, doze vezes um doze menos um onze. Então, vai dar aqui onze doze avos gabarito letra A D aprovado. Beleza? Então, pessoal, preste atenção porque isso daí você ganha tempo na prova. Tá legal? Se você fosse fazer caso a caso, você ia demorar mais tempo. O que seria fazer caso a caso? Também daria certo. O que acertar e o R errar? Ou o que errar e o R acertar? Ou o que acertar e o R acertar? Então, esses três casos, se você fizesse, daria o mesmo resultado. Só que aí você perderia tempo. É mais fácil você fazer três cálculos ou você fazer um? Aí não preciso nem falar, né? Então, pessoal, tá aí questãozinha de probabilidade. Passamos agora... Cadê? Cadê o negócio? É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Passamos agora para uma questão de geometria. sempre cai no barro branco. Vamos lá. Tá lindo demais esse aulão. Na figura seguinte, o quadrado ABCD representa o pátio de manobras de um quartel do regimento de policiamento montado. A área é de 10 mil metros quadrados. Foi dividida em três regiões distintas, pelos segmentos EF e SE, sendo a região colorida de verde reservada para treinamentos dos animais. Sabendo que a medida do segmento A corresponde a dois quintos de AD, eu usando raiz de três como 1.7, é correto afirmar que a área em metros quadrados da região gramada é... Vamos lá, pessoal, primeira coisa, ele está falando para a gente que a área do quadrado é de 10 mil metros quadrados. Se a área vale 10 mil, já tem como eu achar o lado do quadrado. O lado do quadrado é igual à raiz quadrada da área. Então, raiz quadrada de 10 mil é 100. Então, já sabemos que o lado do quadrado vale quanto? 100 metros. Beleza. Agora, vamos lá, uma outra informação importante. Ele fala que o segmento A é dois quintos de AD. Então, vamos lá. AE. Como é que eu vou encontrar o AE? AE é dois quintos de AD. AD vale 100, porque AD é o lado do quadrado. Aí, eu vou passar o facão aqui, 100 dividido por 5 vai dar 20. 2 vezes 20, 40. Então, A E vale 40. Se AE vale 40, DE vale 60. Por que, pessoal? O lado do quadrado vale 100. Então, se aquele pedacinho vale 40, o que está faltando ali só pode ser 60. Lindo demais. Agora, estamos aqui de frente para um triângulo egípcio. egípcio. Olha que lindo. Se ali é 60, aqui só pode ser 30. É isso? A soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo tem que dar 90 graus. Se um é 60, o outro só pode ser 30. Triângulo egípcio. Anota aí, caneta e papel na mão. O lado oposto ao ângulo de 30 mede a metade da hipotenusa. Então, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que a hipotenusa vale o dobro. Então, se o lado oposto ao ângulo de 30 vale 40, a hipotenusa vale 80. Aí morreu. Acabou a questão. O oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa e o lado oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Só que a raiz de 3 vale quanto, pessoal? 1.7. Então, vai ficar 40 vezes 1.7. O que que eu falei para você? Que o zero e a vírgula eles se odeiam. Então, uma casa corta um zero. Então, olha como o cálculo ficou bonito. Aquilo ali é a mesma coisa que 4 vezes 17. 4 vezes 17 vai dar 68. Então, 40 raiz de 3 já vou tirar daqui corresponde a 68. Agora, eu posso quebrar a questão. Por quê? Quem vai ser a área pintada? Vai ser a área total, os 10 mil, menos a área desses dois triângulos que eu vou chamar de S1 e o outro de S2. S1 vai ser a área do triângulo maior. Vai ser base vezes altura sobre 2. Aí, eu vou passar o facão aqui. Pou, pou, 100 dividido por 2 vai dar 50. Marcão, tudo lindo. 50 vezes 60 vai dar 3 mil. Legal. S2 tudo lindo, hein? Vai ser base vezes altura sobre 2. Então, vai ser 68 vezes 40 sobre quanto? Sobre 2. Facão, vou passar o facão aqui. Pou, pou, 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 68 não é vergonha, não. 6, né? 2 vezes 8 16 6 vezes 2 12 com 1 3 6 vezes 2 12 com 1 13 então vai dar 1 360 metros somando essas duas áreas deixa eu sair dali que vai cortar somando essas duas áreas teríamos aqui 4 mil somando as duas teríamos menos 4.360 metros. Então, pessoal, para saber a área pintada, que é a área do gramado, é só a gente pegar a área total, que é 10 mil e diminuir de quanto? De 4.360 A área pintada vai ser igual a 5.640 Olhando ali as opções gabarito letra D de dado Legal? Beleza? E aí, pessoal, vamos dar uma respirada? O que vocês estão achando dessa aulinha? Linda, né? Estou até arrepiado, estou até arrepiado, Marcão, tenho que passar, meu sonho é ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu não consigo aprender matemática, cara, daqui a pouco eu vou passar para você a solução para os seus problemas. Mas, antes disso, para a gente dar aquela relaxada, vamos dar uma olhada nesse depoimento, pessoal, eu preciso mostrar isso para vocês, porque eu tenho a certeza que muito em breve, você seguindo o método MPP, você, eu vou estar aqui lendo o seu depoimento, vamos lá, a letrinha está pequena, eu também tenho probleminha de vista, mas eu vou tentar ler aqui para vocês, é do Júlio, Olá amigo, não iria escrever nada para vocês, mas seria muita ingratidão da minha parte em não fazer isso, pois foi com o ensinamento de vocês, pelos vídeos que são postados, que eu consegui gabaritar a prova da PM do Estado de São Paulo. Tenho apenas que agradecer a vocês, me preparei com três meses e meio e com muito esforço estudando dia e noite conseguir alcançar o meu objetivo, obrigado. Se papai do céu abençoar, quero poder conhecê-los pessoalmente e agradecer, valorizo muito esse tipo de coisa, pois a vida é curta e nela estamos apenas de passagem. Forte abraço, tamo junto. Olha aqui, gabaritou PM São Paulo. Então, pessoal, isso realmente mostra, como eu venho falando, que estamos num caminho certo e estamos realmente transformando sonhos em realidade. E eu tenho certeza que podemos fazer isso com você. Como eu falei, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos trocar uma ideia. E tudo isso pode mudar. Claro, com muito trabalho, com muito foco, você tem que ser disciplinado. Enfim, isso também não vai com o Marcão. Isso não, não acontece da noite para o dia. É complicado, mas não é impossível. Não é impossível. E eu tenho certeza que se você seguir, você vai chegar lá. Legal? Então, deixa eu finalizar aqui, que daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Olha aí, pessoal, tem mais uma questãozinha aqui. Simbora, os pontos, olha aí, os pontos A e B estão no gráfico da função quadrática e C situa-se no vértice da parábola. Sabendo que A, sabendo que o ponto A situa-se no eixo das ordenadas e que AB é paralelo ao eixo das abscissas, é correto afirmar que a medida de BC é uma questãozinha bacana. Primeiro passo para a gente matar essa questão é nós encontrarmos aqui as coordenadas do vértice dessa parábola. Como é que a gente vai encontrar as coordenadas do vértice dessa parábola? vamos encontrar primeiro o X do vértice e depois vamos encontrar o Y do vértice. A função é essa daqui, Y igual a X ao quadrado menos 6X mais 8. Então, para você não errar, vou separar aqui o A, o B e o C. Então, o A vale 1 o A vale 1 o B vale menos 6 e o C vale 8. Legal! Separei ali o A, o B e o C porque toda a função do segundo grau ela tem esse formato. E nós precisamos desses coeficientes para fazer os cálculos. então vamos lá, vou encontrar aqui as coordenadas do ponto C. O primeiro cara que eu vou encontrar ali é as coordenadas do eixo X que é o X do vértice porque se eu tenho X eu tenho Y repete aí na sua casa função rima com substituição aí ficaremos ali X do vértice vai ser menos B sobre 2A menos com menos vai dar mais menos menos 6 o B vale menos 6 menos menos 6 vai dar 6 2 vezes 1 vai dar 2 6 vezes 2 vai dar 3 então eu já sei eu já sei que a minha abcissa vale quanto? 3 o que seria a abcissa? é a distância do eixo da origem do eixo até o ponto então seria essa medida aqui eu já sei que isso daqui vale 3 beleza? Y do vértice se eu tenho X eu tenho Y esses caras andam aos pares legal? então como é que eu vou descobrir o Y do vértice? tem a fórmula menos delta sobre 4A só que não precisa função rima com substituição se você tem o X você tem o Y é só você substituir na função então no lugar do X eu vou colocar o 3 então ficaremos ali com 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8 tudo lindo fazendo aqui o cálculo 3 ao quadrado vai dar 9 menos 6 vezes 3 vai dar menos 18 então pensa comigo 9 menos 18 vai dar menos 9 menos 9 com mais 8 vai dar menos 1 então eu já sei que o valor do Y do vértice vale quanto? menos 1 o X vale 3 e o Y no vértice vale menos 1 que é essa distância aqui legal? que na verdade eu vou passar até pra cá pra facilitar o entendimento então essa distância aqui vale quanto? menos 1 são as coordenadas do vértice da parábola só que sabemos que o vértice da parábola ele está no centro exatamente no centro ele divide a parábola em duas partes iguais ele está exatamente no meio então pessoal pega a visão aqui comigo se aqui embaixo vale 3 aqui também vale 3 só que como ali é o vértice teremos 3 de um lado 3 unidades de um lado e 3 do outro o ponto A é o ponto onde a parábola toca o eixo Y e a parábola toca o eixo Y sempre no ponto C então aquele ponto A ele vale 8 aí pessoal pega a visão comigo olha o que vai acontecer deixa eu tirar esse 3 daqui para facilitar o entendimento vou colocar ele mais para cá qual é a jogada pessoal ele está perguntando para a gente a medida de BC sim ou não ele está perguntando isso aqui para a gente só que você é um aluno malandro você já percebeu que aqui formamos um triângulo retângulo formamos aqui um triângulo retângulo e se eu achar o outro cateto eu posso aplicar ali o teorema de Pitágoras aqui vale 3 já sabemos que um cateto vale 3 e quanto é que vale o outro moleza do ponto A até a origem do eixo temos 8 unidades do ponto A até a origem do eixo temos 8 unidades e mais uma unidade para baixo que é o y do vértice temos 8 unidades de comprimento para cima e mais uma unidade vou até pintar aqui de vermelho para você entender temos 8 unidades de comprimento aqui para cima acima do eixo e mais uma unidade de comprimento abaixo do eixo 8 mais 1 vai dar 9 então a minha o meu outro cateto seria quanto? 9 aí pessoal um abraço vou até pintar aqui o triângulo para você ver vou aplicar ali o teorema de Pitágoras o que que diz o teorema de Pitágoras? hipotenusa ao quadrado é igual a soma dois quadrados dois catetos deixa eu sair dali que agora eu vou dar o fatality vou chamar a medida de BC de X que é a hipotenusa e vou meter bala ali vai ficar X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado 3 ao quadrado 9 9 ao quadrado 81 9 mais 81 vai dar 90 X vai ser igual a raiz quadrada de 90 só que 90 é 9 vezes 10 sim ou não? e a raiz de 9 sabemos que é 3 então X vai ser igual a 3 raiz de 10 olhando ali as opções gabarito letra D e essa foi a nossa última questãozinha Martão que isso essa foi a última questãozinha fechamos aí mais uma prova como eu falei já maratonamos várias provas deixa eu voltar aqui para conversar já maratonamos as provas de 2019 2018 2018 2017 2017 2016 e 2015 está tudo bonitinho para você aqui no nosso canal no Youtube tem como você olhar todas essas provas o vídeo vai ficar aí a gente não tira o vídeo e você pode estudar tranquilamente mas você não pode fazer o processo inverso se você não tem base se você pô é fraco é uma linguagem nossa é fraco tem muita dificuldade em matemática não faça isso porque você vai ter pesadelo você vai falar caraca eu nunca isso é impossível como é que eu vou passar nessa prova matemática não é de Deus Marcão é maluco Renato também é maluco cara esses caras do matemática para passar são loucos eu nunca que vou aprender isso cara eu tenho certeza que você consegue aprender é só você entender o seguinte que você tem que dar alguns passos atrás para poder seguir para você poder seguir com qualidade o seu caminho qual o seu caminho é o dia da prova e a gente tem tempo até lá basta você entender isso você tem que voltar você não pode pegar a prova se você não tem base você não vai entender então para você que tem dificuldade em interpretar as questões para você que quer ter maturidade mesmo para chegar na prova ter aquela maturidade caramba essa questão pô eu sei fazer mas pô vou deixar para o final vou pegar essa daqui se você quer ter essa maturidade essa inteligência emocional para fazer a prova do barro branco está aqui sem enrolação está aqui a solução para o seu problema esse é o nosso curso teórico para o concurso de oficial PM do barro branco aqui você vai aprender tudo isso e mais um pouco técnicas de prova as malandragens os macetes enfim e esse curso ele está com dois bônus ficou interessado? clica aqui embaixo no link do curso e lá você vai ter acesso a todas as informações de tudo que oferecemos e no final tem o valor do seu investimento caso você tenha alguma dúvida aqui no bate-papo tem o Júnior Júnior é um dos nossos colaboradores faz parte da família MPP e ele com certeza vai esclarecer todas as suas dúvidas é só você entrar em contato com ele beleza? ou se preferir também através das redes sociais do Matemática para passar página do Facebook ou nosso Instagram agora é com você pessoal está contigo já te dei o caminho e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo não existe melhor investimento quando nós investimos em nós mesmos cara melhor investimento é quando você investe em você tá legal? então fica aí a dica se você está se preparando para um outro concurso também pode entrar em contato com a gente e sempre 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 deixa aí o seu gostei o seu likezinho e deixa um comentário no vídeo legal? e por fim vamos a nossa mensagem olha que mensagem bacana eu troquei porque eu gostei às vezes encontrar luz significa passar por uma grande escuridão é o que eu falei dos fracassos né fracassos derrotas são aprendizagens então você está aprendendo com a derrota né a derrota não é o oposto do sucesso aprenda isso a derrota é mais uma etapa para você chegar lá para você ter o sucesso ela é uma etapa errar faz parte porque a gente vai errando e vai aprimorando ali com os erros e pessoal é isso você tem que identificar pô caramba marcando meu problema realmente a minha dificuldade é na matemática cara sinalizou vamos tratar disso aí vamos tratar porque eu tenho certeza que ano que vem você vai estar lá com a tua platinazinha tirando só onda espadinha né e eu já tive aí eu sei como é que é não da PM São Paulo sim da das forças armadas né da marinha do Brasil já fiz parte né já fiz parte da escola de oficiais da marinha eu sei como é que é pô a família entra em delírio pô é uma sensação muito boa cara e eu quero isso para você legal então pessoal é isso aí uma boa noite a todos fique com Deus e matemática matemática é o que pessoal para passar valeu forte abraço